Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Para a nossa aula de hoje, a gente vai estar precisando de fita de gorgurão número 9, tá, gente? Eu vou estar passando aqui a venda pra vocês. A gente vai estar precisando de quatro pedaços de fita de gorgurão número 9, certo? Eu já aproveitei, já adiantei, fiz aqui um lado, tá, gente? Ó, fiz aqui um lado do laço e vou estar fazendo o outro com vocês, tá? E vamos estar precisando também de quatro pedaços de fita pra estar fazendo as pontas do laço, tá? Vamos estar precisando de pérgulas, eu vou estar usando o péro número 6, eu vou estar usando alguns cristais pra estar fazendo o nosso arranjo. Vou estar precisando também, eu vou estar usando alguns vitrilhos. Sim, gente, essas borboletinhas aqui, ó, eu fiz da própria fita de gorgurão, certo? E fiz também essas florzinhas também, ó, feitas da fita de gorgurão na mesma cor. Então, pessoal, eu vou passar aqui a venda pra vocês, ó, então, cada pedaço desse de fita vai estar medindo. Só lembrando que são quatro pedaços de fita, tá? Então, tem os dois lados do laço, então, vai estar medindo 26 cm. Pra fazer as pontas, pessoal, no laço, eu vou estar usando, deixa eu ver aqui a medida certinha aqui, 20 cm, tá? Não sei se vai ser, se eu vou cortar mais, eu não sei, eu vou ver quando depois estiver pronto o nosso laço, certo? Então, bora lá. Primeiro, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como fazer o arranjo, certo? Então, é um arranjo de um eu vou estar usando apenas de um lado e do outro eu vou estar usando a borboletinha com as flores. Então, bora lá. Primeiro, eu vou estar passando aqui, ó, uma pérola, uma pérola em cristal, tá? Eu peguei aqui um pedaço do aramba, tá fazendo um lado do arranjo e vou estar fazendo outro em off com vocês. Tem um arranjo bem simples, tem vários vídeos aqui no canal, tá? Então, passei aqui o meu cristal, tá? Travei aqui, ó. E aqui eu vou girar até que essa pérola fique bem firme e também fique no tamanho ideal. Esse tamanho aqui pra mim já tá ótimo. Eu vou passar agora uma pérola número 6, certo? Ó. Travo aqui embaixo e vou girar. Então, aqui, ó, girei. Travo aqui, ó, vou dar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco aqui pra mim já tá ótimo, mas eu venho, ó, eu posso envergar pra que esse arame fique assim, ó, de ladinho, certo? Aí, aqui, pessoal, eu vou estar usando mais uma pérola número 6 e a próxima eu vou estar usando os vitrilhos, certo, ó? E aqui eu venho, travo aqui embaixo, ó. Travei. E aqui a gente vai, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vou dar seis pontos, tá? Porque o vitrilho, ele vai ficar com mais espaço. Então, eu vou estar passando aqui, ó. Ó, essas pedrinhas aqui, tá, gente? É vitrilho. Eu vou estar passando doze, tá? Então, eu vou passar os doze aqui em off pra o vídeo não ficar tão longo, né, gente? Então, olha só, pessoal, eu passei doze unidades. Aí, aqui, eu vou travar, ó, e vou girar, tá? Passei os doze vitrilhos, ó. Girei. Aí, aqui, ó. A gente pega aqui e vamos torcer. Tá, ó. Vamos torcer. Eu vou estar passando só mais um, eu vou estar usando agora um cristal aqui de lado. E já tá ok. Ó. Vou passar um cristal pra cá. Travo e vamos girar. Agora, eu vou estar fazendo outro arranjinho desse, tá, gente? Eu gosto de fazer assim, separado, porque tem muitos iniciantes. Sempre eu falo, né? Aí, fica mais fácil de fazer. Porque tem muitas meninas que estão iniciando e tem dificuldade de trabalhar com aramado. Então, eu vou estar fazendo outro arranjinho desse e a gente é só emendar um no outro, tá? Se você tiver prato, você já pode cortar um arame maior e fazer direto aqui de lado, tá certo? E olha só, gente, como ficou. Já fiz um lado, tá? Aqui, ó. Fiz esse lado somente com pérolas e me deu um no outro. É só enrolar. Então, a parte do nosso arranjo aqui já está pronto. Ó. Agora, aqui, a gente vai fazer o nosso outro lado do nosso laço, que ele é fácil de fazer, tá, gente? Então, só lembrando que esse laço, ele tem os dois lados. O lado direito e o lado esquerdo. Esse que eu fiz, tá? Eu fiz do lado direito, tá, gente? Agora, eu vou estar fazendo do lado esquerdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pedaço de fita, tá? Ó, juntar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês como fiz do lado direito. Eu peguei, ó. Trouxe essa ponta pra cá, tá? Ó, trouxe pra cá, pro lado direito. Peguei a outra fita. Juntei aqui as duas, tá? Só que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai abraçar. Ó, vai juntar aqui. Trago pra cá, ó. E vamos juntar. Deixa eu deixar tudo igualzinho aqui, tá, gente? Ó, vamos juntar aqui. E vou trazer essa fita pra cá, ó. Tá? Ó, vamos trazer pra cá. Ó. Tá vendo? Só lembrando que sempre a gente fez do lado... A gente fez... Eu fiz esse do lado direito, certo? Aí, aqui, a gente dá os pontos, tá? Em cada pontinho desse, ó, a gente vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Então, em cada ponto aqui, a gente dá um pontinho. Pronto. Então, esse daqui eu fiz desse lado, dessa maneira. Porque a gente tem que fazer pra que essa curvinha fique tudo igual. Certo? Então, agora eu vou tá mostrando pra vocês como eu vou fazer do lado esquerdo. Então, vocês fazem do mesmo jeito. A diferença é que a gente muda somente a posição. Então, o passo a passo é o mesmo. Então, juntei aqui, ó, as duas. Eu não vou trazer pra cá. E sim, pra o lado esquerdo, ó. Trago aqui pro lado esquerdo. Vocês podem tá marcando o meio, tá, gente? Ó, vocês trazem essa pontinha pra o meio da fita. Tá? O meio da fita daqui, ó. Marca o meio. Deixa eu marcar aqui com vocês, ó. Vocês marcam o meio. Pega aqui, ó. Essa ponta da fita. Traz pra cá. Tá? Quando vocês fazem o lado direito, vocês trazem ao contrário, ó. Do lado direito. Só que o lado direito já está pronto. E agora eu vou fazer do lado esquerdo com vocês, tá certo? Então, o passo a passo é o mesmo, tá, gente? Só vai mudar a posição. Então, aqui eu trago pro lado esquerdo. Vocês podem tá colocando aqui um bico de pato pra segurar. Então, pessoal, eu peguei aqui um bico de pato pra segurar, pra ficar melhor, tá? Agora, a outra parte do laço. A gente vai pegar aqui, ó. Vai unir as duas pontas. Unir, dobra. Vocês podem dobrar e fazer dessa maneira, tá, gente? Com essa outra, pra ficar melhor. A gente vai encaixar. A gente vai encaixar. Essa primeira que a gente dobrou. E vamos encaixar aqui, ó. A gente vai encaixar. Deixa eu arrumar aqui a fita. Ó, encaixei. O que que eu vou fazer? Eu vou organizar essa fita e vou trazer essa ponta aqui pra ficar igualzinha a essa. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar ela aqui, ó, pra o lado esquerdo, tá? Então, a gente vai deixar do mesmo tamanho de um lado, a gente vai deixar do outro, ó. Organiza todas as pontas e as fitas pra poder a gente dar o alinhavo bem certinho. Ó, deixa eu segurar aqui. Ó, a gente deixa essa largura aqui da mesma largura desse outro, pra poder ficar tudo bem igualzinho. Então, arruma sempre as fitas. Ó, tem que deixar tudo bem arrumadinho aqui as fitas, tá, gente? Ó, pra quando a gente alinhavar, ficar legal. Eu vou pegar aqui a minha agulha e venho dar o alinhavo com vocês. Então, pessoal, eu peguei aqui a minha agulha. Olha só, a gente vai dar aqui, ó, cada pontinha dessa da fita, a gente vai tá dando um ponto, tá, ó? Então, eu vou pegar aqui o primeiro ponto, o segundo pegando essa daqui. Calma aí, deixa eu arrumar a fita, tá? A gente tem que arrumar essa fita, pra ficar tudo igualzinho. Aqui, ó, o primeiro ponto, o segundo, aí o terceiro a gente vai dar aqui, ó, pegando essa outra ponta aqui também, e pegando essa daqui de trás, tá? Então, vamos organizar três, né? Aí, aqui, ó, quatro. Eu já posso tirar aqui o bico de bato, pra ficar melhor. Ó, quatro, deixa eu puxar aqui. Ó, o cinco, o quinto vai ser pegando essa ponta, e o último, o sexto. E aqui, ó, vamos organizar bem aqui, e vamos tá puxando aqui o nosso alinhavo. Mamãe tá gravando. Então, gente, voltei, tá? Gravando, e o menino veio. Olha só. Aqui, já puxei o alinhavo, tá? Ele vai ficar dessa maneira. Aí, aqui, vocês podem estar voltando, ó. Podem estar voltando com a agulha. Ou vocês podem estar fazendo isso daqui, ó. Dando os pontinhos também, tá? Aí, é só depois a gente unir as pontas. Vocês podem estar unindo as pontas, pessoal, as duas partes, com a cola quente. Ou vocês também podem estar costurando, tá certo? E olha só, o lado aqui já está pronto do laço, tá? A outra parte, tá? Aí, aqui, a gente vai unir. Olha só. A gente tem, porque tem o lado direito e o lado esquerdo. Pra que essa curva aqui, ó, essa voltinha fique, ó, bem, certo? Bem direitinho com essa. Porque se você não fizer o lado direito e o esquerdo, vai ficar uma de um lado e a outra do outro. Essa voltinha aqui, ó. Certo? Agora, aqui, ó, vocês podem estar arrumando, fechando ele mais um pouco em casa, vocês queiram. Mas, ele dá esse detalhe aqui, ó. Dá esse detalhinho aqui, essa barroquinha. Aí, aqui, a gente vai unir. Tá? Vou botar unir aqui as pontas. E espera secar. E olha só, pessoal, já está pronto, tá? Eu não vou usar ele assim, ó. A gente vai usar assim, tá? Que essa curvinha fique pra cima. Agora, vamos pra parte... É... Da ponta do laço. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou juntar os quatro pedaços. Porque eu vou estar usando duplo, gente? Porque nas pontinhas eu vou... É... Fazer um bordado, tá? Só que eu não vou estar mostrando pra vocês aqui o bordado, não, gente. Eu vou só... Eu vou fazer em off, tá? Depois vocês vêm na foto. Aí, aqui, ó. A gente... Dá o alinhado. Deixa eu dar um nó aqui na agulha. Aí, aqui, pessoal. A gente vai cortar o excesso, tá? Gente, a câmera parou, parece. Mas, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu juntei assim, ó. E puxei o alinhado. Aí, aqui, a gente recorta. Aí, aqui, a gente vai só puxar aqui. Ó. Dá umas voltas. E aqui, a gente finaliza. Agora, a gente vai, ó. Passar a cola quente. E vamos estar colando... O laço, ó. É isso, ó, gente. Então, vamos esperar aqui, ó. As pontas, pessoal. Esse tamanho aqui, eu vou cortar um pouquinho, né? Eu vou, como eu falei pra vocês, eu vou bordar um pouquinho na ponta. Só que quando eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo, eu vou cortar assim, ó. Vou deixar essa parte aqui menor. E a parte de baixo maior. Um pouquinho maior. E aqui, é só a gente selar. E vamos cortar também a outra ponta do mesmo jeito. As pontas finalizadas, ó. Ó, recortei. Agora, aqui, a gente vai finalizar. Colocando o bico de pato. E vamos estar colocando o nosso arranjo. Então, gente. Vamos aproveitar esse modelinho de laço, né? Que é super tendência. Esse laço com ponta. E aqui, vai ficar o quê? Um laço bem arrumado. Ó. Aqui, a gente faz o nosso acabamento. Com a fita número dois. Só que antes de fazer o acabamento, eu vou estar colando o meu arranjo aqui de lado, tá? Eu vou colar. E vou passar a fita número dois por cima. Pra ficar bem mais seguro. Ó. Aqui, a gente vai esperar secar. E olha só, pessoal. Já finalizei aqui o lado do arranjo. Agora, a gente vai pra parte das florzinhas, tá, gente? Já fiz aqui o acabamento com a fita número dois, tá? Bico de pato. Já pra adiantar o vídeo. Então, aqui, a gente vem com a florzinha. Vocês podem estar usando, pessoal, outro tipo de florzinha também, tá? Mas a florzinha aqui, ela é bem fácil de fazer. Aí, eu venho... Com a outra, ó. Cola aqui mesmo em cima do ar amado, ó. Calma, tá tá em cima demais. Tem esse estilo de cola. Espera secar. E por último, a gente vai colar a nossa borboleta, tá, ó? A gente vai colar a nossa borboletinha aqui de lado. Passa a cola quente. E esse, pessoal, foi o resultado, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhe. Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.